Tem um cara aqui já armado Tá aqui ó É outro cara aqui Eu vou matar ele no soco Ele me acertou uma machadada Na casinha aqui cara, caiu, desmaiou Desmaiou, vou matar ele, tá com arma Mata, mata, mata Por que você não pegou a arma dele? Deu uma nele Matei Esse cara construiu três de alto aqui na torre Ele já raiva essa base Ah mano, meu boneco adoeceu Cara, eu tomei água do cantinho O cantinho tava bom Aí tá osso Parece que a água é contaminada É, mas não tem como você saber Se a água tá contaminada ou não, entendeu? É, não tem como você bota pra cima do cantinho Fala que tá água Tá fogo isso cara Ó, vomitando ó Eu vou morrer cara, tá acredito que eu vou morrer? Eu acredito é Eu comi agora uma comida cara O boneco vomitou Como o cara sabe se a comida tá estragada? Não tem mensagem da nada? É cara, mas o problema todo não foi o que eu comi agora O que eu comi agora eu vomitei porque eu tava doente da água Não tem como eu saber se a água tava contaminada, entendeu? Mas a água que a gente acha tá difícil É, comeu e... É, mas aí vai morrer de sede? Falando que eu fiquei ruim com a água da barraca, véi É, mano, vai ser osso Porque você encontra o cantil E não sabe se ele tá ruim ou não, entendeu? Porque a comida ainda tem um indicativo Mas a água não tem não Vou comer aqui pouquinho Pra não vomitar e não morrer Nessa versão 1.05 A doença ficou muito mais agressiva É... Eu aconselho você não Pega nenhuma água de cantil Nem de garrafa Que você encontre Em casa Que você encontre em loot, entendeu? Geralmente ela vai tá com doença Até agora, na minha experiência Com essa versão nova Todas as águas que eu encontrei Estavam contaminadas Aí o que que acontece? Você toma essa água Fica doente E começa a vomitar Você não pode beber muita água Nem comer Por sorte, o Bob tava com Trataciclina Que é o remédio Que você cura essa doença E eu não tinha outra saída A não ser esperá-lo Eu tava com um pouquinho de Espaguete ainda Já que eu bei contato Que eu tinha comido E vomitei tudo E só restava esperar, mano Peguei um, pô Eu tava ouvindo você falar Bate pela puta, Bob Agora o Bob tem que chegar Senão eu tô ferrado No prédio da torre de ferro, né? No prédio da direita, Bob Entra no quarto, Bob Tá me escutando eu já? Olha aí, olha no quarto Na cama Meu Deus, estamos aqui, ó E aí, Bob? Caiu no chão, hein? Doutor, doutor vim te salvar Foi Ai, Bob, é que é assim? Tu tem quantas balas de mozinho aí? Hum? Uma Uma Tem muita Tá aí, Bob Muito obrigado, Bob Não, eu já tenho a 76W 54, né? Eu tenho uma Kátia aqui Ele, teu carro tava com o motor amarelo, Bob Tu já colocou óleo nele? Tem que botar óleo? Eu acho que tem, cara Eu me lembro que da outra vez Eu tive que colocar E não vende, né? Acho que vende também Encheu, Bob, teu pente da M4 Enchendo agora Enchendo o meu Ó, são eles, vamo lá, vamo Vamo São eles, são campeonatos lá Cadê o Felipe? Tô indo, tô indo Tá, tá onde tu? Tu tá parado, Bob Tu não tá indo não, Felipe Tu tá parado Ah, tô carregando a arma Como é que a Alvacimbe tá? Eu vou adentrando com o Bob Porque eu tô lento Aí tem a merda da árvore lá na frente Pararam Parei Mais árvores caídas É lá, mas as árvores caídas Eu tô aqui do outro lado do morro Do outro lado da água A gente tá lá em cima da montanha Mais ou menos onde o cara atirou em mim Naquela hora, tu Aham Eu tô do outro lado aqui Eu acho que ele vai fazer a base desse celeiro, mano Ó, tô vendo o cara correndo lá, ó Tá indo pra Bica, tu Ele tá indo pra Bica Ajusta Tô na mesma linha de árvore de vocês Só tô um pouquinho mais à frente Ele atravessou a rua, tu? Eu caí do lado do meu lado Não, eu atravessei ainda Ele atravessou O lado é a casa verde lá A casa verde é aquela que a gente ficou atrás, né, Felipe? Na hora que tu tomou o tiro E depois avançou Eu sei Não vi nada, tô voltando Aqui a gente tem que matar os caras Os três, entendeu? Pra ter lucro aí Porque se matar e ficar um Aí ele vai dar guarda pro outro cara pegar o corpo Eu tô bem na esquerda aqui, tá? Eu tô descendo bem pra esquerda Pra pegar a visão Tu tá onde, Felipe? Vindo de lugar, vindo de lugar os caras Corri direção a Bica agora Ah, o cara acertou correndo, mano Matou? Não 30 metros, Felipe Pô, agora foi Direção a lugar, ó Olhou pra lugar e ele tá vindo na floresta de lá Eu tô vendo preto e branco Não tô vendo quase nada E a vida ainda tá na metade aqui, praticamente Pera, eu tenho arma e não tenho munição Eu tô lá no cu E a banda é G já Mas eu não tô vendo o cara, não Eu escutei quando ele atirou Bom, ele tá à esquerda da estrada Indo pra lugar Eu escutei, mas eu não tô vendo lá, não, cara Eu tô vendo preto e branco Ele tá lá, ó Lá no meio da floresta Perto da estrada É só um? Exato Por enquanto eu só vejo um Ele tá indo pra esquerda, Felipe? Ele tá indo e voltando Parece que tá bugado no lugar Não tô vendo ele mais não, Felipe Ele tá correndo pro outro lado agora Ó lá, ó Tá parado na árvore Não tô vendo Não, ele tá pra esquerda Tá pra esquerda Corre pra casinha da frente ali Eu tô vendo ele lá na esquerda Ele tá bugado, tá bugado Ele não consegue sair dele não Tô vendo Olha lá, tu vai ver Ele tá bugado Ele corre pra um lado e pro outro Eu tô levando a mira Eu tô levando a mira, pera Tom tá vindo aqui na esquerda Na direita Eu acho que ele tá bugado não, mano Ele tá querendo ver a gente Vem, Tom Ele não tá bugado não Ele não tá bugado não Ele tá correndo pra direita Pegou pra estrada Na direita Ó, ó lá, ó lá Lá na estrada Na estrada Tô vendo Ah, falta a mira, mano Tá muito longe Tá de mais de 200 metros Ó, Tom aqui, Tom Tá aqui, ó Volta, Tom Cadê a mira? Cadê a mira? Cadê a mira? Cadê a mira aqui? Tem balaclava aqui Tamo aqui, ó, Felipe Tô vendo ele Se ele parar, ele toma Passa pro lado de cá, ó Passa pra esquerda aqui Ele vai parar, peraí Parou? Parou não Voltou de costas Tô vendo ele andando Ele não para, pô Eu vou chamar a atenção dele Ah, mano Mano, parece que a bala atravessou O cara, que bala lenta da desgraça, cara Tá em dois, tá em dois Então não foi ele, não É o cara aqui, Felipe Tô falando Galera, analisando aqui pra vocês O tiro que aconteceu foi o seguinte As armas de desir são muito lentas O cara afastou Coloquei a mira um pouquinho Do lado direito dele Já pra dar algum desconto Se ele se movesse Mesmo assim, ele ainda conseguiu Se mover e se livrar da bala A minha bala agachou 42 centésimos de segundo Pra percorrer 200 metros A velocidade de saída De um projétil da Muzin É 770 metros por segundo Então, galera Em quase um segundo Minha bala só percorreu 200 metros Tem um da outra casa aí, Tô Tem um da outra cidade, né? É, dois tiros de 12 É, dois tiros de 12 ele me deu Ah, matou o Tuã Não sei de onde eu tomei Nem sei do que ele foi É o mesmo cara que matou o Felipe Como? Não, ficou porra É, apareceu o mesmo É lá onde eu tava as árvores caídas É lá onde eu tava as árvores caídas Eu tô aqui do outro lado do muro Do outro lado da água A gente tá lá em cima da montanha Mais ou menos onde o cara atirou em mim Naquela hora, Tô Aham Eu tô do outro lado aqui Eu acho que ele vai fazer a base desse celeiro, mano Ó, tô vendo o cara correndo lá, ó Tá indo pra bica, Tô Deve estar na rua 455 Eu vou dar a volta, Bob Pode ficar aí Eu vou dar a volta pro outro lado, tá? Porque aqui tem árvore demais na minha frente Felipe, cadê tu? Tô na mesma linha de árvore de vocês Só tô um pouquinho mais à frente A árvore caída ali, tá? Aqui a gente tem que matar os caras Os três, entendeu? Pra ter lucro aí Porque se matar e ficar um Aí ele vai dar guarda pro outro cara pegar o corpo Eu tô bem na esquerda aqui, tá? Eu tô descendo bem pra esquerda Pra pegar visão Eu também vou ir Porque eu não tenho visão dali, não Agora não vai por baixo não, Bob Tô vendo, tô vendo Dentro do celeiro Certo Matou Boa, garoto Boa Vamos pegar os outros Parou na árvore? Parou na árvore? Pera aí Acho que esse cara não vem pra cá mais não, mano Ele morreu dentro da base, cara Eu acho que ele não vai voltar não, tá? Ele vai pegar o corpo lá depois Porque a gente tá aqui já há um tempão Estamos indo aqui A não ser que o outro que tivesse aí Entrou dentro da base e vai ficar trancado lá Não vai sair pra treta não Covarde Vambora O que que virou? É, os caras não apareceram mais não, Tô Acho que ele não voltou mais lá não A gente voltou pra base Eu peguei um peladinho que a gente vinha pra cá Mas eu acho que não era o dele não Era não Mas que os caras com medo Porque eu matei um O menino matou o outro Já foi naquele castelo que tem no alto ali Bem no meio do mapa Cara, eu acho que eu nunca fui não Cara, ali seria o lugar pra fazer uma base Tem só duas entradas Ali é Não, Marcos Melhor lugar do que aqui não tem não, mano Não tem não Aqui tem até uma torre de controle Se o cara quiser subir lá em cima Pra fazer um avistamento Dá pra fazer Caramba, mano Esse bug do meu portão aqui não vai dar certo não Acho que não vai ter como Arrumar não, cara Tô ferrado aqui É só tu clicar aqui, né Entrar no inventário E clicar ali com o direito É desmontar, né Tão fácil É, cara Que bugão Não dá nem pra desmontar a barraca Não tá deixando não Tá deixando desmontar É, tá não Não é uma merda, né Vou deixar assim mesmo Tem que montar Bagulhei mesmo, né Eu tô com um pá aqui já, ó Tenta arrancar aí Eu não consegui não O que foi, Felipe? O que foi, Felipe? O Neco começou a arquejar Ele deu aí Caiu Ué Não é? Ih, merda foi isso Olha lá, tá desmaiado Desmaiado, água cheia Comida cheia Sangue cheia A vida perdeu um pouquinho Tivesse medo de que? Tá levantando Acho que foi o Bob Que doideira, cara Tá ali Tá ali embaixo, ó Dog, tá na casa Na casa laranja Embaixo, vermelha Não é, não é zumbi É um cara, pô Tá correndo com a arma na mão Tá, tá mesmo Não tem como passar aqui não, né Sempre tem que abrir esse portão, né Tuan, tá vendo ele? Tô não, perdi visão Sério Tô vendo Cuidado, Tuan Ele tá onde? Ele foi em direção ao cemitério E o outro Da casa vermelha É esse aí Vou sair lá, tá? Tá de mochila azul Só tem um mesmo? Só vi um Que arma é essa que ele tá usando? Tem isso, eu sei que foi Tira a base da porra Quando eu sou capacete Tem alguém correndo dentro da base? Deu Tá perto da casa vermelha De novo Tá aqui perto da nossa base já Ele tá na casa vermelha mesmo? Tá perto da casa vermelha Tu morreu de novo, Bob? Tô me matando, porra Não, mas tu não tinha visto um cara aqui? Não, na hora que... Voltou a câmera, né? É Tom, fica de olho aí Que eu tô aqui perto da casa vermelha já Beleza Ele tá na casa vermelha mesmo Ou tá na igreja? No cemitério? Tá perto Mas pra que lado? Eu não tenho... Entre a casa vermelha e a nossa base Ah, então ele tá pertinho da gente? Foi Tuto1 que atirou? Foi É Tuto1 atirando? Não, dois inimigos De Guilherme De Guilherme, de Guilherme Dois caras de Guilherme ali Estão vendo? Eu tô vendo O cara tá lá do outro lado Vou matar um agora Matei um O outro travou Matou o Guilherme Matei o Guilherme Ele tá na casa vermelha Tô vendo, tô vendo Se tiver visão de tiro Mete e chupa, filho Espera por mim não Só me diz onde ele tá Só me diz onde ele tá Peguei, peguei o Guilherme Ele foi pegar o Guilherme Peguei Era o Guilherme Que eu tinha visto Bob tocou O outro tá na esquerda Nossa, cara Na cabeça do cara O cara não morre, mano Pegou, cara Na cabeça do cara Tá andando agachadinho Lá dentro Mano, eu vou lá Que ele tá ferrado já Da supressão Da supressão Você que chegou Por trás da casa Foi Morre, c****** Boa dói Boa Eu tô a 600 metros da base Eu já ia me matar de novo Eu não vejo esse cara Ele tá flanquinha pro lado da base Tô vendo, tô vendo, tô vendo Tô vendo, tô vendo Eu viro passando agachado Tá perto de mim aqui São dois, hein, Tom Cuidado Tá tentando me varar Eu que atirei nele Olha, eu tô de roupa verde Com o negão Com roupa de médico Eu vi o cara aqui O cara sumiu, tô vendo Tá perto da torre aí É um pelado De azul Matei Tô Tony brabo Eu só anda, Torx Já Já Só anda No arma também é a mesma coisa, velho Esse é algum bagulho que ele usa, mano Eu, esse, esse Eu tô te falando, velho Agora tem outro, hein Ainda, Tom Eu acho que tem outro, mano Ele que tava de azul Tava de azul Só tinha ele de azul Não tem mais, não Não Ah, tem um aqui, ó Tem um na capelinha, Doc Certo Tipo a vida vermelha Ele pegou o loot dele, então Pegou Tá na capelinha Naquela que eu falei Naquela de frente à bica É, é um santuário Ele matou aqui Matou tudo, ó Nossa, só atacou Ó Eu tô de verde Com o negão de roupa verde De médica, hein Opa, que tem alguém aqui embaixo também Sou eu É até pelo fundo Não, tem um cara aqui, velho Foi esse que me matou aquela hora Tá onde? Um tirão de doze, velho Atrás da igreja Tá me atirando Tá me atirando Eu tô aqui no santuário Ele tá me atirando Tuan, eu tô indo pra você aí no portão Ele tá vindo atrás de mim Só que eu não posso levantar aqui não, Bob Outro ataque tá onde, Tuan? Que eu não tô vendo não Eu tô aqui na capelinha Ah, tá dentro Tô vendo Tô de verde, né, Bob? Eu tô todo de verde Tá Tá uma granada, mano Verdade Tá lá dentro, hein, Daldogo Tá dentro Não dá pra ver se você tá mirando pra cá, né? Não dá não Eu vi a mochila dele só Boa, Tô Agora tem que pegar o que tava com O que foi com o Bob Ele tá onde, Bob? Tava atrás da igreja Vindo pelas pedras ali Ele veio até me seguindo Aí eu, de um Dibra Nelson Ele sumiu Não tô vendo o filho da mãe aqui Pode ser tomar água Tuan, fica olhando a terceira pessoa aí O corpo de One Bravo Ele caiu bem pertinho da base já Play aqui comigo Já era De novo Boa, boa, Dog Boa Ah, o Dog não perdoa não, meu amigo O que perdoa é Jesus Cristo Ah, mas tem um outro ainda, o Dog Tem Ele vai querer vir pra mim Eu tô, eu tô flanqueando já, tá? Três de sessenta E o cara da igreja? Não voltou não Ah, aquele outro lado eu tô caçando Ele não tô vendo não Ele tava ali pro lado das pedras, velho Ele pode querer ir por trás da base, tá? Tem um tirão de doze, velho Marca o, o santuário, garotos Eu tô indo aqui só pegar quem eu tô vendo no chão Eu não tenho visão ampla aqui não Que tem muita Tá o cara chegando lá Aonde? No santuário? No santuário Tá pelado? Perdi Tá Não deixa ele pegar a arma não Tô sem visão dele Aí ferrou Ele reentrou lá Dá um susto nele Fih, sangue no oi, matar ou morrer Tem oi, é, é, é O Dog tá correndo Missão cumprida Basezinha protegida Vamos embora agora Dormir que já tá tarde E aí 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 E aí